E olha só rapaziada, vocês já estão vendo nas minhas costas né, tipo eu vou mostrar pra vocês o processo de eu pegando, como é que foi e tal E vamos lá, o bom desse vídeo é que eu vou te responder várias perguntas que são muito importantes e você precisa entender como você vai pegar a Shark Anchor Primeiramente, pra você pegar a Shark Anchor, você vai precisar dar uma farmada É o seguinte, se você pegar essa parte aqui ó, tá vendo? Essa daqui é a parte das costas tá? A parte das costas da ilha, ela tem esse arco, mas você consegue passar por fora do arco, entendeu? Você vai chegar aqui ó, nessa parte, tá ó, ali lembra que aqui, você vai entrar, é, 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 confundi Pera, será que é aqui do outro lado, cara? Eu já, mano, eu tô há mais de 40 horas acordado por causa da update, então dá um desconto pra mim Não é daqui, é o outro aqui ainda, véi Ô meu Deus, pera aí, pera aí que às vezes a gente erra no tutorial É aqui ó, pronto ó, vamos marcar aqui o local Tu vai pegar, na verdade, o arco, ó, o arco completo, entrada da frente Tu vai vir aqui ó, ó, pega bem esse ângulo Olhou pra cá, aqui, você vai chegar aqui nessa parte Mano, é, é, é fácil, tá? Olhou pro, ó, você vai subir lá em cima E você vem pra parte da âncora ali ó, tá vendo? Ó, parte da âncora, vem pra cá, tranquilo Aqui você vai ter esse Shark Hunter Basicamente, ele é um caçador de tubarão, né? Ele é um caçador de tutu, barones, né, mano? E, basicamente, você vai farmar esses itens aqui, derrotando os tubarões que você consegue lá no Mar de Monstros Então você pega aí o dente, faz o colar Esses itens, eles são muito bons, porque, tipo, eles te dão defesa, né? Depois eu vou mostrar pra vocês, mas ele te dá defesa e te dá dano pra poder você fazer o negócio Depois você vai fazer o Terror Jaul, né? E depois de ter feito todos esses itens Ah, inclusive aqui ó, o olho É, o olho você consegue derrotando os Terror Que é, tipo, o boss lá que aparece a vida Enfim, depois disso, você vai vir aqui e fazer o último item Que é o Monster Mad Net Isso daqui é, tipo, uma âncora Tipo, um negócio que vai atrair o Terror Shark, né? Que é o monstro que a gente precisa derrotar Pra poder pegar a Shark Anchor Literalmente, a gente precisa daquele item, tá? E o que que acontece? É, no meu vídeo eu vou fazer o item, né? Eu fiz o item E eu fiquei com o item no meu inventário Você não vai ativar, você não vai fazer nada Basicamente, o que que eu fiz? É, eu fui lá em cima E falei com o carinha Mas eu acho que aquilo ali não tem muito a ver, né? Mas assim, é, literalmente acho que aquilo Não precisa falar com o rapaz lá em cima Mas tô falando o que eu falei Mas eu tenho quase certeza que não precisa Depois, você vai vir aqui Vai fazer o item que nem eu falei Não precisa, tipo, farmou Veio aqui, pegou o item Fez a, a, o Monster Mad Net Você vai ficar com ele no inventário Você não precisa ativar Você não precisa nada Só fica com ele no inventário E aí, você vai andar por aí Se você já derrotou o Terror Shark Ou já enfrentou Você sabe que ele tem 150 de vida E o que a gente quer Ele tem 195 Ele tem um pouco a mais E esse tem a probabilidade De dropar a âncora Só que aí é que tá Uma coisa que é legal Que vocês vão ver nesse vídeo Que necessariamente Você não precisa ter Pra poder conseguir Um amigo seu Um amigo seu Pode ter Tipo, vamos supor Ali do grupo das pessoas A pessoa pode ter O Anchor Magnet Né? O Monster Magnet No inventário Que vai contar Inclusive Eu tava com o item Uma pessoa pegou o item E ela ganhou Entendeu? Então tipo assim Ela acabou não gastando dela E conseguiu Então assim Basicamente é dessa maneira Você vai ter que sair Procurando por aí E cara Dá um pouquinho de trabalho Mas eu acredito Que vale muito a pena Então Fiquem aí Como que foi Todo esse processo Mostrando pra vocês Ai meus amigos Que alegria Cara Que alegria A alegria Define o homem Mano Conseguimos A Shark Anchor Né? E agora Eu vou fazer o óbvio Né? Deixa eu vir aqui em status Deixa eu dar refalde Aqui nos meus status E eu vou colocar Em defesa Em É Pera Em Soco Que a gente precisa colocar Em soco Né? E em espada Então agora Eu não vou dar mais dano É Com a fruta E cara Vamos ver isso aqui Ó Olha o clique dela Que negócio da hora Eu vou upar Obviamente A maestria Da nossa Anchor Aqui né? E olha Que massa Mano Pô rapaziada Que alegria De ter pego essa espada Cês viram aí Eu não sei se ficou muito confuso Né? Mas assim Tipo Eu tô me enrolando um pouco Nas explicações Rapaziada Porque como eu falei pra vocês Eu tô sem dormir Então tipo assim Às vezes a gente acaba Se enrolando ali Mas eu espero que tenha ficado Tipo de uma maneira fácil E simples de vocês Entenderem Né? Que Pera aí Deixa eu fazer o seguinte Que é mais fácil Deixa eu pegar aqui A Buda Que daí não tem BO nenhum Deixa eu pegar aqui E vamos lá Então tipo assim Mano Ó Nossa Olha ela grandona aqui Cara É Literalmente É a nova espada Ela é bem bonita Eu gosto muito Dessa temática De tubarão Mano Tubarão Tipo assim É um dos animais Meus favoritos Eu gosto dele Tipo pra caramba E é muito legal Essa ideia Essa temática Que eles colocaram No Bloxfruits Tipo assim É um pouco cansativo É um pouco chato Tipo Eu tô há horas Pra poder fazer isso Agora que o Bloxfruits Foi regular Tipo Foi Voltar ao normal Porque pô mano Quem sabe Sabe que tipo assim Tava difícil Porque o jogo Tava caindo toda hora Então tipo Por agora Que ele foi voltar Enfim Rapaziada O importante é que Deu tudo certo Então vocês viram aí Que o Nicolas Ele conseguiu a Anchor Né? É Mesmo sem Ele conseguiu a Anchor Mesmo sem Taco Sem Tela Tá ligado? É Sem Sem gastar o item dele Isso que eu tô querendo dizer Acabou que gastou o meu Tá? Eu não tô aqui mais com O Magnet Eu posso fazer ele Mas eu tava até teorizando Uma coisa Tipo assim É Deixa eu Nossa Agora pior que eu tô Pera aí Que eu tô preguiçoso Eu tô preguiçoso Deixa eu vir aqui E vamos pegar o portal Deixa eu pegar o meu Portalzinho aqui Eu tô preguiçoso Vou subir até lá em cima No portal mesmo Tipo assim O que que eu tava teorizando A gente fez aqui A ideia da Anchor Deixa eu ver O portal é pra cá Teoria da Anchor Se você for ver aqui Preste bem atenção nisso Que eu tô querendo dizer pra vocês O nome desse NPC É Shark Hunter Né? E tipo assim Você pode ver que ele tem aqui Monster Magnet Que é esse itemzinho aqui Que basicamente Você consegue pegar E tem toda uma temática Da questão de tubarão E se a gente for aqui Do ladinho Esse daqui não tem nada aqui Pera aí Aqui ó Ele não tem nada Lá em cima Mas ele tem aqui ó Beast Monster Tipo Beast Hunter Que se refere tipo A uma besta né? E aqui ele tem Leviathan Crown Leviathan Shield E Beast Hunter Que tipo seria uma coisa Que a gente faria Pra poder caçar Então eu acho Que pra gente conseguir Ser a Beast A gente precisaria Farmar isso daqui E criar esse Beast Hunter Que é tipo A única coisa Que faz sentido Pra mim Só que como que a gente Consegue Essa escama aqui Eu até pensei Que poderia ser Essa escama de dragão Mas não é É uma outra Tipo de escama Que tanto que a gente For ver aqui ó Ela é uma escama Lendária Tá vendo ó Ela é uma escama Lendária Então assim A gente já começa A teorizar por aí né? Porque tipo É uma escama Lendária Deixa eu aproveitar E vamos pra outro lugar Pra gente poder dar Uma farmadinha É Eu tô muito empolgado Mas na verdade Eu acho que aqui Talvez realmente É o melhor lugar Pra eu poder tá farmando E cara Tô feliz demais Consegui aí A âncora Né? Que pô Isso daqui já é um dos marcos Muito feliz aqui Obviamente que a gente A gente ainda pode Ir mais além Né? Tem mais coisas aí Pra gente poder pegar Enfim rapaziada Eu vou pegar aqui Os 350 de maestria Nela Pra gente poder testar E liberar todo o poder E de uma vez por todas Passar mais uma Dessas etapas aqui Na No nosso Queridíssimo Blocks Freights Rapaziada Eu tô gravando Meias pressas aqui Porque Se tudo acontecer Da maneira correta Ó Tá vendo? Tá vendo ali no No rabinho do meliante? Então Existe a probabilidade De ele dropar A A espada De âncora Pra gente Então Deixa eu já Lançar meu dano aqui Pra não ficar pra trás E não perder Né mano? Tá? Já lança aqui Tá vendo que ele é diferente? Então É isso que a gente precisa A gente precisa Encontrar ele E tipo assim Existe chance De ele aparecer Tipo Não é um negócio assim Ai É certeza Você tem que ir derrotando Mano Você tem que ir derrotando Aí Ih Terror Terror Ice Ai Não dropou Mano Dropou o olho Cara Ai É que a gente Precisa do magnete Mas ó É esse aí Tá? É esse aí Que a gente precisa Só que Né? Você precisa Ter sorte Pegar a âncora Bom É um monstro Sozinho Eu só Eu só tenho Eu só tenho que te encontrar Não sei se você tá Pra direita ou pra esquerda Porque a gente Precisa encontrar O negócio Ah Eu tô vendo uns barcos Ali Eu acredito que deve estar ali A Ceabiche tá com você? É A gente tá antes da Ceabiche ainda Tá Então beleza Tô indo na direção da Ceabiche Vamos torcer pra gente Encontrar o Terror Shark E lembrando Tem que ser igual Aquele que eu mostrei Anteriormente pra vocês Tem que ter 195 de vida 195 mil Aí né Enfim Se eu não me engano Com essa âncora A gente consegue Ter a chance De atrair ele Muita gente tá achando Que tem a ver Com o Leviathan Mas não tem não Tá? É a ver Com a âncora Então vamos Dá-lhe Vamos Ver aí E ó Rapaziada Uma dica que eu dou pra vocês Não faça sozinho Tá? Fazer sozinho É muito difícil Vai dar melda Vai dar BO E é isso aí Ah inclusive Tem até aqui ó Essas ilhas aqui Que elas são tipo Ilhas de miragem Que tem uns baús Então né Enfim Vamos lá direto Pro nível 5 Do mar de monstros E Vamos torcer Pra que a gente Encontre né O Terror Shark Com 195 mil De vida Aí rapaziada Veio de novo Aqui o monstro O monstro sagrado Só que dessa vez Mano Eu tomei sozinho aqui Vamos ver se a gente consegue Só tem eu e um Tô chegando Você tá aqui perto? Eu tô chegando Tô logo atrás Se aguentar um pouco Ai meu Deus Eu tô com uma âncora A minha não gastou Será que se eu chegar Ela gasta? Não sei Tá eu matei o tubarãozinho ali Cara Ele tá focando muito Em mim Sai de perto De mim Me deixa em paz Tô tentando Calma aí Me deixa em paz Mano Cheguei Tá Já deixa eu grudar nele aqui Meu Deus Nossa Chegou um dano absurdo Ali hein Ah É o pai né Fazendo já o combo Aquele combo Insano de pvp Relaxa Joãozinho Nossa Ele tá muito 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 querendo Me matar Cara Tá chato Só pra tentar acertar ele Eu acho que ele tá louco em mim Eu tô fugindo Cara Eu tô com 4k de vida Aí ó Tá com pouca vida Calma Segura só um pouco Aguentar Eeee! Aêêê! Espera! Item Drop Shark Anchor. Eu ganhei! Espera, eu ganhei? Boa! Toda! Cadê? Ela tá falando que eu ganhei! Cadê?! Ela fica lá no final. Ela fica lá no final! Achei! Caraca! Que daora! Ai, graças a Deus eu consegui! Sabe o melhor de tudo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu nem gastei minha âncora! Sério que não contou seu item? Não, ainda bem. O meu contor... Ah, que se exploda. Pelo menos eu consegui. Caraca, que da hora. É mó bonitão, hein? Toma, 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 toma. Nossa, cara, que rolê pra conseguir isso aqui, hein? Agora a pergunta, hein, Nicolas, e o Leviathan? Aí fica pra depois. Cara, eu até agora não sei como é que faz ele. Até onde me falaram, a gente vai precisar dessa âncora ainda. E a gente vai ter que ir lá pro final. Aí a gente vai precisar também da âncora e do item da âncora. Meu Deus do céu. Você tá vendo essa belezinha aqui nas minhas costas? Você está vendo o que eu estou vendo? Exatamente. Essa é a nova espada, a Shark Anchor, né? Âncora. Enfim, como você preferir chamar ela, né? E, cara, hoje eu vou estar ensinando pra você como você pega ela 100% então, mano, fica até o final do vídeo aí porque o negócio hoje tá brabo. Bom, finalizei aqui e agora eu vou testar com vocês as habilidades. Eu vou tirar o o Haki pra gente poder ver. Então vamos lá, ó. Tem uns personagens aqui. Vamos primeiro só clicar pra ver o que acontece. Caramba, olha isso aqui. Que lindo. 4.300 de dano. Aí depois a gente tem o Armor Breaker que é isso aqui que ele vai. E Vral. Se eu segurar agora... Nossa, dá bem mais dano. Dá bem, 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 bem mais dano. Tá, deixa eu ver agora o Armor Breaker. Se eu segurar, não muda nada. Tá, se eu segurar, não muda nada. Agora aqui fica rodando. Ah, e ele joga o negócio. Pera. Será que eu posso, tipo, jogar de qualquer distância? Tipo, ó, vamos supor. Cortou aqui. Ó, o cara tá lá. Aí ele joga? Caraca, ele joga, mano. Que massa. Nossa, isso aqui é muito da hora. Deixa eu dar uma clicada rápida aqui, ó. Já mandou o... Nossa, e pega, velho. E pega. Tá, agora vamos pegar aqui e vamos ativar o Haki pra ver se mudou alguma coisa. Eu acho que não. Acho que não muda. Só fica vermelho ali mesmo. Mas, cara, é uma habilidade muito massa. Nossa, você tá doido. Você tá doido. Cara, muito legal isso aqui, velho. Ó, já pega o cara ali e vrau na diagonal. Esquece. Tá, aqui eu posso ir de longe. Puxou. Cara, que da hora, mano. Que da hora. A âncora é muito massa. Ela tem os efeitos de ataque dela aqui, ó. Simples. E daí o quarto... Ó, um, dois, três, quarto. Ela dá esse passinho pra frente. Cara, muito dez. Muito da hora. Enfim, rapaziada. Finalmente, a nossa querida Shark Anchor, âncora, enfim, como você preferir chamar, tá em nossa posse, moleque. osta de terhhh. E aí E aí E aí